Música 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 Mas eu não gosto, porra! Joana, você tá doente? Tá precisando de alguma coisa? Vai tomar pra comigo! Tô olhando agora! Tô olhando! Tô olhando! Ai! Tá machicando! Não, para! Tô olhando! Chama o cara! Perdeu! Perdeu, mano! Passa tudo! Passa tudo! Tirei a sorte grande! Seu demônio! Olha o que que você fez! Eu tinha que te denunciar pra polícia! Música 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 Olha pra mim! Você quer mesmo? Ser abusada, estrupada todos os dias pra esse canalho? É isso? Fala! 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 Amém. Amém.